Música Bem-vindo à Terra Santa! Esse é o nosso quarto episódio aqui em Israel, um país que fica no Oriente Médio ao longo da costa oriental do Mediterrâneo. A capital é Jerusalém. Estamos em Jerusalém, a capital de Israel. E é aqui em Jerusalém que começa o nosso passeio para entender melhor a nossa história, a história do cristianismo e as nossas raízes. Música Jerusalém fica nas colinas da Judéia, inclui a cidade velha, rodeada por altas muralhas fortificadas, e a cidade moderna nova. Foi povoada desde os tempos pré-históricos e conquistada pelos cananeus, israelitas, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos e turcos. A velha cidade de Jerusalém tem quatro bairros, judeu, muçulmano, cristão e armênio. Podemos entrar nela por meio de oito portas. Nelas estão o monte do templo, no qual foi edificado o templo, e no qual estão agora duas grandes mesquitas. Essa daqui é a Porta de Sion, fica no Monte Sion. Essa porta dá entrada para a cidade antiga de Jerusalém e dá acesso ao bairro Armênio, os primeiros cristãos depois do Império Romano. Sem dúvida é um local sagrado, porque aqui a gente está do lado de onde foi realizada a última ceia de Jesus, a Santa Ceia. Aqui também tem o túmulo do Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Música Em Israel, o centro financeiro é Tel Aviv, uma cidade também muito bonita. Quando você vier a Israel, vale a pena percorrer todo o país. São apenas 470 quilômetros de extensão, com uma largura de 135 quilômetros. E olha, você vai amar. Aliás, aqui, adultos, jovens, crianças se esbaldam num lugar cheio de encantos e muitas histórias. É muita mistura. Tem o colorido das peças, das roupas, o cheiro das comidas, o som da música árabe que toca de fundo. É realmente impressionante e encantador. Os peregrinos e turistas cristãos se emocionam ao passarem por todos os lugares por onde Jesus viveu. Como é que está sendo para você essa experiência? Foi um presente de Deus. Eu não esperava vir e fui convidada e Deus tem me surpreendido muito com essa graça de poder passar pelos lugares que Ele passou. Música Aqui conhecemos Belém, Nazaré, a Galiléia, o Rio Jordão, Getsemane e também a Via Dolorosa. É difícil dizer qual o momento mais sagrado, qual a estação mais marcante. Todos os passos de Jesus na Terra, em vida, em sofrimento, em agonia e aqui, na última estação, onde Ele foi sepultado. Tudo nos emociona do começo ao fim. Na semana passada mostramos um pouco da gastronomia de Israel. Comidas deliciosas, cheias de sabor, aroma e cor. O Mercado de Jerusalém é um local onde tudo isso pode ser experimentado. E vale a pena você provar. Música Frutas secas de todos os tipos. Amêndoas, castanhas, damasco, tâmaras. O que é o melhor? O que as pessoas gostam? Cássio, pistachio, almens. Aqui também entendemos a história desse país, que é marcada por conquistas e destruições. Nós podemos visitar cavernas, antigas cidades, a parte dos templos do rei Davi e também do rei Herodes. Muitos fossem um trabalho sério e envolvem as escavações aqui do templo. Na verdade, do monte do templo. E aqui foram encontrados alguns objetos, objetos originais da época de Jesus. Mostramos também, na semana passada, o Museu do Holocausto. Um lugar que deixa a gente completamente indignado diante de tamanha barbaridade. Música Yaj Vashem é o memorial oficial de Israel, para lembrar e homenagear as 6 milhões de vítimas mortas no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Música Hoje eu te levo para um lugar muito diferente. Você vai conhecer o estilo de vida dos beduínos que vivem no deserto da Judéia. E também se encantar com as maravilhas do Mar Morto. Música A modernidade não atrapalha a sensação de estarmos dentro das páginas bíblicas. Inclusive, alguns beduínos que se opõem à tecnologia e à vida moderna, nos convidam para sentir na pele como é dizer não ao mundo atual e mergulhar de vez no passado. Música Saindo de Jerusalém, a gente se depara com o deserto da Judéia. Uma paisagem incrível, uma das mais lindas que eu já vi. Ela fica entre as montanhas da Judéia e o Mar Morto. Aqui ainda vivem famílias beduínas que disseram não à modernidade e preferem viver numa época que remete ao passado. Música Eissa é um beduíno que vive no deserto. Sim, sim. Por que? Ele gosta de um beduíno, ele gosta do deserto. Sim, ele vive no deserto. Música E é claro que eu não vou resistir uma passeada de camelo aqui no deserto da Judéia. Música No caminho para a região da Galiléia, passamos por um lugar incrível, palco de algumas batalhas bíblicas. Música E essa é a reserva natural de Enged. Aqui, achados arqueológicos provaram que este lugar era uma espécie de oásis, onde a terra era fértil, havia frutas, comidas e, sobretudo, os animais que ainda passam por aqui poderiam tomar água da fonte natural. Que, aliás, tem uma história bíblica muito interessante. Foi aqui que o rei Davi se escondeu de sal. É incrível, mananciais no meio do deserto. Música Olha, a gente que vive nesse mundo ocidental, com todas as facilidades, transportes, por mais que a gente reclame até dos transportes, fica muito impressionado. Quando a gente volta na história, imagina que tanta coisa aconteceu por aqui. Foi aqui que Davi escondeu-se de Saúl, em uma das cavernas, num lugar de difícil acesso, um lugar muito árido e muito quente. É realmente impressionante. Mas, ó, prepare-se as pernas e coloque roupas leves. Mas desfrute do Enged, porque é um lugar muito especial. Israel é cheio de surpresas e existem alguns passeios que te ajudam a desvendá-las. E a gente vai fazer um tour super legal de 4x4. A gente está indo na maior estrada de Israel, que é a estrada 90. E ela faz a ligação entre toda, praticamente, Israel. A gente veio de Jerusalém, sentido Mar Morto. E daqui a gente vai, ainda, seguindo adiante no deserto da Judéia. O Ali, que é o guia dessa caravana 4x4, estava me contando que, até 80 anos atrás, não tinha carro, não havia estradas. Essa estrada não existia. E eles chegavam até o Mar Morto de camelo. Ele falou que o transporte principal, na época, era o camelo. 80 anos atrás. Parece que a gente voltou num tempo que eu só vi em livros, nunca imaginei pisar. Olha que incrível esse lugar. Os beduínos vivem aqui no deserto e dele extraem tudo o que podem, inclusive medicamentos. O Ali estava contando pra gente sobre essa planta. Nós chamamos ela, em hebreu, Rachvetan. E a pequena fruta, a gente usa, sabe, no sábado, sabe, a gente não tem o sol, muita pimenta, o sol. E, às vezes, eles têm tantos problemas com os olhos. E eles usam essa fruta, a pequena fruta. Eu não sei se eu vou conseguir agora. Espreme essa frutinha e pinga gotinhas nos olhos. Se usar bastante, fica bom de qualquer doença nos olhos. Aqui no deserto, existem muitos animais. E a gente tem a prova através das pegadas. Ó, fiz um círculo nessa aqui pra você ver. Tem mais aqui. Aqui. Eu me deparei com essa pegadinha aqui tão bonitinha. Vem cá, olha. E eu tô aqui pensando de que bicho que ela é. Olha lá. Eu vou perguntar pro Ali. Vamos ver se ele sabe responder. Tell me. Rabbit? Yeah? Yeah, sure. Yeah, rabbit. E para os beduínos, é ótimo que tenha pegadas e, ao mesmo tempo, tenha as marcas dos carros. E mesmo dos nossos pés ou dos nossos calçados. Assim, eles sabem onde eles estão. E não correm o risco de perder os seus camelos, os seus animais, o que eles precisam e até mesmo o caminho para chegar até as suas tendas. Aqui no deserto, a gente vê piscinas naturais, formadas pelas águas das chuvas. Elas caem durante o inverno e ficam armazenadas por até quatro meses no verão. E são usadas para refrescar os beduínos. Todo deserto tem seu oásis. E aqui está o oásis, um dos oásis do deserto da Judéia. Essa água fica presente durante todo o ano e, segundo o nosso beduíno guia, não vem da chuva. Já existiram mais de 200 mil beduínos nessa região. Hoje, quase não se vê mais por causa dos grandes centros que se formaram aqui perto, em volta do deserto. Essa montanha chama Montanha de Sodoma, em homenagem à cidade bíblica de Sodoma, da época de Sodoma e Gomorra. Duas cidades que foram destruídas por Deus através do fogo por causa da desobediência e idolatria dos homens. E olha, por causa dos movimentos das placas tectônicas, essa montanha, segundo o nosso guia, está subindo, enquanto o mar morto está descendo. Ele está me mostrando, ele foi ali quebrar um pedacinho. É sal, é sal? É sal. Você pode testar? Não tem problema. É sal. Uau, é sal. É sal com outros minerais. Não só sal, magnesium, potássio, bromide. E essa é a razão, porque ele parece brumão. Mas toda essa montanha parece como esta estona. Mais de 80% dessa montanha é sal. Essa pedra aqui, você deve ter entendido, ela é feita de sal e outros minerais. E ela tem poderes curativos também. Muito interessante. Muito obrigada. Na Bíblia, a gente tem várias citações sobre esta árvore, que é a Acácia. Essa árvore foi usada na construção da Arca de Noé. E ela só sobrevive no deserto, e aqui a gente vê várias delas, porque tem raízes profundas. Eu estou impressionada. Resolvi ficar descalça para sentir um pouquinho o solo. E tem lugares em que ele é muito fofinho. É como se eu estivesse pisando num colchão. Na verdade, num travesseiro daqueles da NASA. E uma outra coisa que chamou a minha atenção é isso aqui. É uma planta. É a mesma planta que eu vou te mostrar ali daqui a pouquinho. Mas olha como ela é. Dura. Que nem uma pedra. E vira pó. Aí eu estava aqui encantada com tudo isso. O Ali me chamou. Eu vi que ele está preparando alguma coisa aqui para fazer uma demonstração para mim. E você vai acompanhar junto. Ok, Ali. Você pode dizer. Você sabe que as pessoas que vivem no deserto, às vezes, estremando sem nada. E às vezes, pode ser frio. O que significa frio no deserto? Pode ser de 6 graus, de 8 graus. Às vezes, cerca de zero. Ok? E você imagina o que você pode fazer, se você não tiver o suficiente roupa de varme. Você vai vir a um lugar como esse, abençoe a terra, você vê o sol. Aqui, você coloque alguma coisa, não é assim, mais assim. E aqui, faz fogo. 20, 30 minutos. Quando tudo é muito quente, você tem que cobrá-lo. Sim. Aqui, você prepara a sua cama. Vai ser uma cama muito quente, entre 6 e 7 horas. Olha que legal. Se tiver com frio, porque pode chegar até a fazer zero grau aqui no deserto, você faz uma espécie de caminho, uma proteção. Pega a areia de um lado, do outro. Coloca essa planta aqui no meio. Bastante, né? Não pode ser só um pouquinho. Isso aqui é só uma demonstração. Coloca fogo. Depois, você cobre, como ele fez aqui, ó. E aí, você monta a sua cama em cima. Vai ficar quentinho, quentinho. Ele mostrou essa pedra que ele tirou ali, de cima, daquela rocha. Ele estava me explicando que, segundo os geólogos, há 20 mil anos, isso aqui era mar. E por conta disso, todas as pedras, elas são folheadas, são folhas. E elas vão se soltando facilmente. E se tiver, por exemplo, a ação da chuva, isso aqui vira um enorme vale. Ok? E se nós vivermos 200 anos mais, nós vamos vir aqui e tomar limestone. Você conhece limestone? A stone em Jerusalém. Você viu as casas? É o mesmo. Mas aqui é muito jovem. Sim, depois, talvez, eu não sei quantos milionários, isso vai ser muito forte e muito difícil. Isso, as pessoas usam isso para algo especialmente. Você vê, faz pôrder. Faz isso no seu corpo. E se você estiver no sol, 50, 40 graus, você vai ter 5 até 7 graus mais abaixo. Isso significa que protege seu corpo do sol. Um protetor natural. Um protetor natural. Ok? Também pode fazer uma maquiagem com essa pedra. É incrível, né, gente? Mas a natureza é sábia, é certeza de que tem ação de Deus. Eu não consigo nem duvidar de algo assim, principalmente estando num lugar tão especial como esse. Ao longo de milhares de anos, os beduínos foram aprendendo a viver com segurança, apesar de estarem expostos às variáveis da natureza. Aliás, num ambiente totalmente inóspito. Aliás, ele estava contando para a gente que o único perigo real no deserto é a chuva. Porque a ação da chuva pode fazer rochas se deslocarem. E aí sim, é o perigo de machucar alguém que está andando com seu camelo ou passeando aqui pelo deserto. Falando em encantos da natureza, eu vou te levar para um lugar que me deixou perplexa. É incrível, os encantos do mar morto. Olha, eu já ouvi falar muito do mar morto, já estudei um pouquinho sobre o mar morto, mas estar aqui, gente, tocar nessa água é algo indescritível. Primeiro que a água é oleosa, ela é bem viscosa mesmo. Isso porque nessa água existem mais de 21 minerais diferentes, sendo que 12 são exclusivos aqui dessa região, da região do mar morto. Bom, tem gente que vem para cá e aproveita esse lugar como um spa natural, com a esperança de ficar mais jovem e mais bonito. Esse lago enorme, com um quilômetro quadrado de extensão, também tem propriedades curativas, segundo várias pessoas. E muita gente vem para cá para livrar-se de dores e algumas doenças. Agora, o interessante é a presença do sal. Esse lago tem mais sal do que qualquer outro oceano do planeta. Só para você ter uma ideia, a cada 100 ml de água, 30 gramas de sal. Num oceano convencional, a cada 100 ml de água, 3 gramas de sal. Outra coisa, a gente está na parte mais baixa do mundo. E olha, a pressão atmosférica é mais elevada, e aqui a oxigenação é 15% maior do que em qualquer outro canto do planeta. E até por causa disso, os raios solares aqui dessa região do Mar Morto não são tão nocivos. A filtragem é melhor. Diferente do lugar onde eu acabei de andar e falar para você sobre o Mar Morto, Aqui, a superfície não é de sal, é areia, e bem fininha como nas praias brasileiras. Agora, dizem que quem vem a Israel precisa mergulhar no Mar Morto. É claro que eu vou fazer isso. E presta atenção numa coisa, aqui ninguém afunda por causa da salinidade da água. O que você acha desse lugar? É maravilhoso, nós amamos. É calmo e relaxante. Gente, que experiência incrível, eu preciso compartilhar com você. Ó, aqui é impossível a gente sentar na areia, como a gente faria numa praia rasinha no Brasil. Ou a gente fica de frente, ou a gente fica de costas. E uma coisa é inevitável, a água vai pingar na sua boca. É o pior gosto que eu já experimentei na vida. Além de salgada, ela é rançosa. É diferente, mas o lugar é maravilhoso e eu tô achando muito divertido estar aqui no Mar Morto. Tchau! Visitar Israel foi um dos presentes mais significativos da nossa vida. Quero agradecer a Turkish Airlines e ao Ministério de Turismo de Israel no Brasil. Legenda Adriana Zanotto